Oi galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse boss fight aqui eu vou mostrar a vocês como eu derrotei a Anderson e a unidade dela. A unidade dela é simples, pelo menos com o facão que eu tô aqui, que tira bastante dano. Só que ela com essa espada aí, mano, ela tira dano pra caramba também. Isso, não deu. Ai, queria fazer ali uma voadora nela, mas não consegui, ainda acabei perdendo vida. Vou acabar matando esses caras, tô tentando fazer uma voadora, não tô conseguindo. Sera aqui, nojento. Vai atrapalhar outro. Isso. Que isso? Toma, nojento, perdeu a cabeça pra prender. É assim, galera, quando vocês quiserem curar nessa parte aqui, se vocês vierem um pouco pra trás, ela não ataca. Se viram? Cara, e essa espada dela é sinistra, tira dano pra caramba. Então, vamos lá matar ela. Matei a unidade dela, agora é pra matar ela. Deixa ela atacar, a gente vai lá e... Toma. Ok. Chute. Isso, mais um chute. Mais uma espadada. Mais um chute. Por acaso não deu, fiquei preso ali. Mas vocês viram a sequência, né? Eu não tenho vida, eu preciso de mais vida, então vou fazer aqui mais um. Não sei se eu consigo. Se ela deixar, tá de boa. Consegui, boa. Isso, vem cá. Cadê ela? Ela virou ao contrário, mano. Toma. Mais uma. Toma. Leva a macete. Mais um. Ah, defendeu nojento. Ai, não deu. Leva a mão e vem cá. Ai, foge. Isso. Mais um. Toma. Isso. Toma. Isso. Ai, foge. Ela tá desviando. Quando ela começa a desviar, não vale a pena. E aí é quando eu vou apanhar. Olha a minha vida. Tá na hora de curar, né? Ferrei. Ih, não tem mais cura. Vou fazer aqui mais um. Beleza. Fiz até dois. Três. Tá bom. Vamos curar. Acho que ela não vai deixar. Vai. Foge. Não deixou. Meu no fim, cara. Meu nojenta. Vai, vai. Ai, levei. Sai. Agora dá pra curar. Cura, 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 cura. Ela tá cansada. O cara queria pegar essa espada, mano. Isso. O bazar vai perder. O bazar vai perder o caramba. Toma. Ah, virou o contrário, mano. Às vezes faz isso, vira o contrário. Isso. Sai. Isso. Agora sim. Macetinho. Toma. Só no macete. Toma. Mais um macete. Toma na cara. Mais um. O legal é que tira dano também. Isso. Pronto. Já não dá mais pra fazer macete. Melhor fugir. Tô precisando curar. Vocês já viram, né? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui pra trás. E ela com a faquinha. Tá ali com a faquinha. Não tem problema. Isso. Vambora. Voltamos à ação. Foge. Como assim ela me acertou, cara? Que mentira. Isso. Toma. Cadê? Não. Ah, mano. Brincadeira, hein? Vou tentar curar aqui. Foge. Ai. Toma. E... Vai. Morreu. Nojenta. Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Não vou dar spoilers aqui. Valeu. Falou. Eu vou nessa. Vamos lá. Vamos lá.